Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e a produção de fertilizante aqui está a todo vapor, no episódio passado consegui finalizar aqui, agora é só deixar essa temperatura ser transportada para baixo, ser conduzida, transportada não, ser conduzida para baixo, mas a maior parte das pimentas que estão plantadas já estão a 37 graus aqui mais ou menos, o que eu fiz só para aumentar essa temperatura aqui e ela ficar meio que presa aqui dentro, eu setei aqui para 2 toneladas de fertilizante, só para manter a produção e continuar aquecendo, só para eu não ter que trazer outra fonte de calor, agora eles vão começar a plantar muito mais fácil aqui, porque a temperatura já está na temperatura ideal aqui para o plantio, então eles vão começar a plantar aqui já no esquema já, é capaz que os fertilizantes aqui sejam todos fabricados ao mesmo tempo, porque eu liguei esse aqui primeiro em 2 toneladas e depois eu copiei as configurações dele e colei em todos esses aqui de uma vez, então provavelmente os fertilizantes vão ser fabricados todos ao mesmo tempo aqui, o transporte do fertilizante já parou, porque eu não estou gastando esse fertilizante ainda e no episódio acho que retrasado foi me chamar a atenção aí, como é que foi o nome do cidadão aqui, deixa eu ver, Guizo Souza, acho que é Guizo Souza, é isso mesmo, Guizo Souza, obrigado Guizo, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu comentário, é o comentário dele foi ao mesmo tempo que foi ambíguo, né, é um comentário bem pertinente, porque, é, vocês podem até achar que eu sou muito relaxado no gerenciamento de duplicantes, mas o José depois ele veio no mesmo comentário e, praticamente, ele deu a resposta que eu daria, sabe, tipo, às vezes você perde muito tempo tentando gerenciar as prioridades dos duplicantes da melhor maneira possível e, no final das contas, todo o seu esforço é em vão, porque, tipo, na maioria das vezes os duplicantes eles vão parar o que estão fazendo pra fazer outra coisa que não tem nada a ver, vão largar material no chão, entendeu, é, vão passar do horário de dormir, sabe, sabe, essa parte da IA do jogo é muito carente, essa parte da IA do jogo ainda, tipo, ainda, sabe, tipo, precisava melhorar muito esse esquema da IA do jogo e eu acho que o que falta muito no Oxygen Not Included é você demarcar áreas, igual no Reward, deixa eu fechar aqui, aí, igual no Reward, demarcar áreas, sabe, porque, tipo, esse negócio de controlar acesso de duplicantes só com as portas não é o suficiente, o correto seria ter um sistema de áreas igual do Reward, porque aí, por exemplo, eu determinaria que a área da base aqui é só pra alguns duplicantes, a área daqui do plantio aqui é só pra outros duplicantes, entendeu, dessa maneira você ia conseguir gerenciar muito melhor as prioridades. Por outro lado, né, o Reward, ele peca pelo fato de não ter sub-prioridades, né, se o Reward tivesse sub-prioridades, eu sei que vai ter alguém que vai chegar nos comentários e vai falar, Ah, Marcelo, mas tem mod pra isso. Não, esquece os mods, eu tô falando do jogo, o jogo, não vou dizer Vanilla, né, porque tem as DLC, né, mas tô falando do jogo base mesmo, entendeu, essa deveria ser a funcionalidade do jogo, a sub-prioridade, mas como é que é vídeo de Oni, a gente tá falando do Oni, né, então, o Oni, ele tem muito que aprender com o Reward nesse sentido de gerenciamento, então, às vezes, você se mata fazendo gerenciamento, colocando ali perfeitas prioridades dos duplicantes e, simplesmente, o jogo ignora, você coloca pra fazer, às vezes, um negócio perto da base, você coloca pra fazer uma coisa perto da base, os duplicantes demoram 5, 6 ciclos pra fazer uma coisa que, tipo, eles fariam em um ciclo, tá, ó, por exemplo, se eu marcar aqui pra fazer uma parede, se eu marcar pra fazer uma parede aqui, gigante aqui, o que os duplicantes vão fazer? Eles vão pegar 400kg de material e vão trazer pra fazer uma entrega, se, caso, a prioridade de, a prioridade não, o sistema de proximidade tiver funcionando, normalmente, ele vai entregar esses 400kg e já vai construir, só que, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele entrega esses 400kg e, enquanto ele tá entregando esses 400kg, outro duplicante pega a prioridade da construção daquele bloco, então, ele larga aqueles 400kg lá e vai embora e vem outro duplicante lá do outro lado do mapa pra fazer essa construção, então, esse, geralmente, é o principal motivo de eu usar a sub-10, tá, principalmente no late game, nós estamos aqui com mais de mil ciclos já nessa base aqui, então, principalmente no late game, eu uso muito a sub-10 por causa desse tipo de coisa, às vezes, às vezes, coisas que, sabe, dá pra construir em um ciclo, eles demoram 5, 5 ciclos, em vez de, tipo, duplicante, geralmente o duplicante no late game, quer ver, deixa eu pegar aqui a minha lista de duplicantes aqui, deixa eu ver o meu duplicante aqui, que é mais forte, que tem mais força, tem os duplicantes meus aqui que são muito, é melhor eu olhar pelas prioridades, né, eu até dei uma ajeitadinha aqui nas prioridades, mas coisa básica, né, eu só baixei tudo pra menos ali, mas deixa eu pegar aqui, limpar, aqui, organizar, pior que a Jana é a mais forte de novo, né, filha da mãe é a Jana, não tem jeito, ela tem quantos de força, Jana, deixa eu, cadê, não tá aparecendo, aí, ela tem de força 10, tá, lembrando que o traje dá mais 10 de força, então, se ele estiver com o traje, eles ficam com mais 10 de força ali, é, 14 de força aqui, a Ieda, cada ponto de força, acho que é mais 100 quilos, né, já tô enferrujado já no jogo, nem lembro mais, mas cada ponto de força, acho que é mais 100 quilos, é, e tem duplicante que consegue carregar 2 toneladas, fácil, tem duplicante que consegue carregar 2 toneladas, fácil, em vez do duplicante pegar 2 toneladas do material que ele tá indo entregar, não, ele pega, por exemplo, você vai construir 10 blocos de 100 quilos, em vez dele pegar 1 tonelada daquele 100 quilos e fazer a entrega, não, ele pega a porcaria de 100 quilos do material e entrega naquele bloco, então é por isso que muitas vezes, principalmente no late game, vocês veem eu simplesmente cagando pras prioridades dos duplicantes, falar, tá bom, deixa assim, depois eu arrumo isso aqui, depois que eu tiver um tempo eu arrumo isso aqui, e é por causa disso, tá, não, não é porque, eu sei que o Guizo, ele sabe que eu sei fazer, é, ele, ele foi bem claro ali no comentário dele, né, que eu simplesmente, eu tô cagando pras prioridades dos duplicantes, esse é um dos motivos, tá, então só pra deixar claro aí, tá, não é questão de não saber fazer, é questão de não ter mais saco mesmo, de ficar, é, tentando gerenciar as prioridades dos duplicantes e as coisas não acontecerem, beleza, então vamos lá, vamos pro jogo, deixa eu escolher aqui, ver se tem alguém pra entrar, 10 de Atlético e Flato Lento, opa, cascudo, peraí, eu não tenho cascudo, eu preciso desse cascudinho, eu preciso desse cascudo, eu tô esperando faz tempo vir o cascudo, deixa eu ver aqui, não, esse é nojalhão, não, zapense, hum, aqui tá faltando algumas coisas, acho que é minério de cobre, é, falta minério de cobre, minério de plástico e talvez cobre, minério de cobre, plástico e cobre, eu preciso trazer pra cá, mas a questão é que eu tava até esperando aqui pra ver se aparecia uma ova de cascudo aqui, é, até mesmo de dentro das escavações aqui, inclusive deixa eu abrir mais um pouquinho essa área aqui, talvez pode ser que tenha, né, mas aqui, tá vendo, essas partes aqui, pode ter uma ovinha de cascudo, nesses materiais enterrados aqui no Asteroid 2, tá, desse, desse meu, desse meu save aqui, do seu, pode ser diferente, dependendo do que você escolheu inicialmente, tá, mas geralmente no Asteroid 2 aqui é onde estão as ovas de cascudo na região de areia, tá, onde é, na região de praia, né, eu chamo do bioma de praia aqui, vou abrir aqui também, talvez pode ter, mas eu tava esperando fazia tempo pra aparecer uma ovinha de cascudo até que enfim apareceu, deixa eu ir lá em Airbusica aqui e fazer algumas entregas, eu preciso entregar, eu tenho quanto de minério de cobre? 4 toneladas, mas eu tenho mais pra escavar, escava aqui, vou fazer assim, ó, que aí eu não perco o caminho, né, mas é que ali eu podia ter só escavado, que é, é, aqui é só escavar, Marcelo, é que você é burro, é só escavar que eles pulam, aí, aqui que é dois só, pegando esse cobre, que eu vou entregar lá uma quantidade boa pra lá de cobre, peraí, tem que entregar isso aqui, então vamos levar pra lá pra gente finalizar aquela estação espacial lá, cadê? minério de metal, vamos levar pra lá minério de cobre, ó, tarefas, ativar o uso manual, beleza, vocês viram, um duplicante, ele tinha aparecido já com a sub alta, ó, já mudou de novo, tá vendo? é isso que eu me refiro, tipo, não adianta, por mais que vocês vão mexendo, vão, 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 o jogo, o jogo mesmo, ele, ele se sabota, ó, você viu, ele tava com prioridade 9, sub 9, simplesmente mudou pra 10 de novo, tá vendo? tá baixando, correto isso aqui aí, baixando, baixando, até ela pegar o material, e a Jana de novo veio aqui e meteu o material aqui, né, você viu que a prioridade da Jana de entrega é a mais baixa que tem, e ela foi a primeira a fazer a entrega, não faz sentido, eu tenho duplicantes que tem a sub, a prioridade normal, tá, pra entrega, entrega, e aí, ó, tá vendo? Aí, Eda, já voltou pro 9, tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês, não adianta, mano, você, mano, eu jogo esse bagulho faz 6 mil horas, velho, 6 mil horas, 6 mil, tá, tipo, é, acho que dá pra aprender alguma coisinha em 6 mil horas de um jogo só, né, então vai levar pra lá minério de cobre, e é por isso que eu acabo fazendo isso aqui, ó, é por isso que eu acabo fazendo isso aqui, ó, pronto, que aí você coloca sub 10, o duplicante que tiver mais perto, ele pega o material, vem aqui entregue que se dane, entendeu? Mano, você ficar esperando o duplicante fazer os negócios numa base desse tamanho aqui, ainda mais eu que produzo conteúdo, e geralmente eu não faço cortes nos meus vídeos de Johnny, cara, você ia ficar aqui até amanhã aguardando as coisas acontecerem, então vai trazer minério de cobre, é, já tá levando pra lá uma certa quantidade, vamos levar pra lá também o quê? É, metal refinado, um pouco de cobre também, aí, depois sub 10 as coisas acontecem, se você não coloca sub 10 as coisas não acontecem, tá, se eu tivesse, pra isso aqui acontecer do jeito que tá acontecendo aqui com a sub 10, eu teria que desabilitar todas as outras, prioridades do duplicante e deixar ele somente com a sub, com a prioridade de armazenamento, tá? Isso que eu teria que fazer pra acontecer, só que se você fizer isso, tem um milhão de outras coisas na base que precisam ser feitas, que eu não posso simplesmente me dar o luxo de especificar um duplicante pra fazer cada coisa, não, mano, a gente trabalha com proximidade, o que tiver mais perto vai acontecer, entendeu? Então, se a coisa for urgente pra ser feita, aqui ó, a melhor maneira é isso aqui, mano, sub 10, é por isso que eu uso direto, então vamos tirar esse aqui, metal refinado, pode levar agora um pouquinho de cobre, e também um pouco de material fabricado, plástico, pra finalizar aquela base lá, né? Material fabricado, cadê? Aqui. Plástico. Beleza. O foguete aqui, acho que tá quase pronto, hein? Já tá pronto. 24 blocos. Vamos ver o interior, como é que tá a situação, o que nós temos aqui dentro. Terra e 9 toneladas de oxilito, que isso aqui é a mesma coisa que 9 toneladas de oxigênio. A temperatura caiu bastante. Beleza. A dona desse foguete aqui é a Jana. Vai lá, Jana. Mudar a tripulação. Ela já tá escolhida ali. Tem 73 mil calorias aqui. Dá pra 73 ciclos. Pra Jana ficar 70... É mais que o suficiente. Ela não precisa mais que isso, tá? Lembrando que a gente mudou o objetivo da série, né? Porque provavelmente, como já tá pra sair o... Pra ser lançada de vez, né? A DLC. Então, eu acredito que... Talvez vai ser possível fazer o final da grande escapada. Nesse asteroide. Tá? Mesmo ele ter sido liberado depois. Vai, Jana. Vamos escolher aqui o local. A Jana vai ir pra onde? Pra... Pra essa... Pra onde que eu mando ela primeiro, hein? Pra que lado? Será que tá o asteroide de gelo? Talvez esteja pra cá. Eu vou mandar ela pra cá. Vou mandar ela pra cá, porque... E aí a gente vai explorando e pegando... Mais visão de mapa, né? Aí, beleza. Jana foi. Agora eu venho pra esse foguete aqui e dou uma recarga nele. Tripulação. No caso, era a Catarina. Tripulação. Deixa eu ver como é que tá lá dentro. Tinha dado problema no transporte, né? Ó, 86 mil calorias. Beleza. É o suficiente. Só que tem uma quantidade razoável de oxicarbono lá dentro, né? Deixa lá. Deixa lá. Vamos ver como é que a Jana tá aqui. Beleza, Jana. Vai que vai, filha. Quatro ciclos. Acho que já entregou material suficiente. Eu só vou... Eu nem precisava fazer isso. Eu só vou decolar e pousar de novo nessa plataforma aqui, ó. Pra recarregar. Cadê? Deixa eu ver alguma coisa escrita estranha ali. Entregou mais plástico. Acho que talvez já seja o suficiente, né? Tira o uso manual. Quem tá vindo fazer entrega, finaliza a entrega, tá? Mesmo que eu tire o uso manual. Vamos dar uma olhada como é que ficou lá em Zapence. Aí, beleza. Material pra construir isso aqui é o que? É cobre. É, mas eu entreguei cobre aqui. Foi só plástico, não. Tá aqui, ó. Beleza. Agora que eu tenho a ova, vamos dar uma voltada lá, né? Isso aqui tava fora dos planos. Ih, caramba. Caiu um pouco de xixi aqui nesse quarto. Mudar o local. Só decola aí, fio. Decoa e volta pra outra plataforma. Que eu preciso recarregar isso aqui. Que eu quero sair com ele cheio. Então ele tá cajando. Acabou de sair com 24 blocos de... De... Como é que é o nome? Não é eficiência. Vocês entenderam. A palavra fugiu. Autonomia. 24 blocos de autonomia. Aí eu quero que ela aterrisse aqui, ó. Pra recarregar. Aí. Pronto. Virei frentista de foguete. Aí. Agora eu desmarco aqui pra todos. E ela pode sair de lá agora. Tá liberada, viu? Aí sim. Limpou o banheiro. Vamos proibir a passagem pra lá. Que aí o banheiro fica limpinho e ninguém pode usar. Falando isso, vamos dar uma olhada como é que tá o banheiro da Jana. Ela já tá até limpando, ó. O foguete da Jana tá limpinho. Olha lá, ó. Tudo bom, hein, Jana. Gostei. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, provavelmente eu vou jogar essa base aqui na live do sábado. Tá? Lembrando aí, pra quem não sabe, as lives estão acontecendo só na Twitch. Tá? As lives estão acontecendo só na Twitch. Por culpa do próprio YouTube mesmo. Tá? As lives estão acontecendo só na Twitch. Mas eu tô deixando as lives disponíveis normalmente no dia seguinte. Tá? A minha intenção é deixar já disponível no dia seguinte pra todo mundo no YouTube. Tá? Mas a live acontece na Twitch. Beleza? Então, pra quem não tá sabendo aí, tá? Já me procura lá. Vou deixar o link da Twitch também na descrição dos vídeos de agora em diante, né? E aí vocês já vão lá, já segue lá o canal... Opa, plantou aqui. Já segue lá, já dá aquela força. Entendeu? Pra gente botar aquela Twitch lá pra funcionar. Que tá muito parado lá. Tá abandonado o negócio. Os Pip estão conseguindo plantar aqui. Isso é bom. Vamos lá. Onde é que eu vou fazer a minha criação de... Esse espaço aqui ficou vago agora, né? Esse espaço ficou vago. O problema é que pra criar esse bicho... A gente vai precisar de uma quantidade de terra poluída... Que eu tenho muita aqui, ó. Em Nojalhão. A minha terra poluída tá aqui. É muito, muito mesmo. Sei lá. Eu acho que... Talvez seja mais interessante... Eu trazer o bicho pra cá e fazer a criação dele aqui. Né? Do que ficar levando o material pra lá. O que aconteceu aqui? Que tá tudo parado. Acabou a água? Acabou a água. A água tá lá embaixo agora. A quantidade de material derreteu quase tudo, hein? Quase tudo foi derretido aqui. O problema é que se acabar essa água aqui toda aqui... Eu fico sem oxigênio aqui. Eu devo estar sem oxigênio aqui, né? Olha aí. Ah, muito bom. Aí sim, ó. Perfeito. É... Deixa eu desligar essa bomba aqui que tá entrando oxigênio errado aqui. Desliga. E desliga essa aqui também. Vamos trazer a água pra cá, mano. Antes que acabe o oxigênio dos trajes. Vamos lá. É... A água está vindo daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a água vir daqui agora. É o correto mesmo? Tá. Aqui vai ser mais fácil mesmo desse lado aqui, ó. Se eu pôr aqui, eu corro o risco de pegar a água errada. Né? E tem algumas coisas... O que é isso aqui? É cobre? Lixo radioativo. Vai pingar aqui e vai passar direto. Porque aqui já tem lixo radioativo. Então, acho que vai ser aqui mesmo. Fazer assim. Coloca esse cara aqui. Coloca uma porta aqui. Construir isso aqui. Falta fazer o cabo. Vai ligar essa bagaça aqui. E ainda pra ajudar, o inteligente trouxe pra cá um duplicante não construtivo, né? Beleza, ele vai levar pra cá, pá, pá, pá. Aí eu tiro esse cara daqui. E interligo esse cano aqui direto. Né? Acho que isso resolve o meu problema de maneira imediata. Perfeito. Temperatura 87 graus. Uma temperatura boa aí pra trabalhar com... Aqui tava subindo água poluída. Ok, ok. Ela vai subir por aqui essa água quente. Ela vai vir por aqui. Ela vai passar por esse local aqui. Só que aqui o correto mesmo... Ih, o reator já entrou em fusão. Caramba, mano. Essa água aqui. Vou ter que trocar todo esse sistema aqui de encanamento. Se entra água errada, cai nesse filtro aqui. Se for água certa, ele só deixa passar. Então, beleza. É, o problema é que... Não, não tem problema, não. Só vou acertar aqui esses canos aqui. Eles vão aquecer demais. E vai me dar problema. Aqui. 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 E aqui. Chegou água na célula? A água nem veio ainda. Cadê? Ah, tá vindo. Talvez um pouco de lixo radioativo aqui. É, pegou um pouquinho de lixo radioativo. Mas pegou bem pouco mesmo no começo. Já parou já agora. Dormente e dormente. E dormente. Ok. Preciso começar a voltar a produzir aqui. Se entrar lixo radioativo na minha... Não vai entrar porque... Por que que não vai entrar? Tem algum problema? Acho que não. Só vai empurrar para o lado o petróleo. E aí vai ficar lixo radioativo, petróleo e água poluída em cima. Então, acho que assim é tranquilo. Olha, elemento errado. Cai no chão. Né? Passou ali. É, não cai no chão não. Passou direto. E aí eu acho que ele vai jogar o petróleo para o lado aqui. Quando ele cair no... Na célula. Não passou nada? Não é possível. Ok. Tá bom, né? Subiu. Beleza. Agora eu posso ligar de novo esses caras aqui. Liga. E liga. Beleza. Agora sim. Tá resolvido aqui. Apaguei um incêndio aqui. Olha a Jana como vai. E aí eu vou botar a Jana para explorar tudo aqui em volta. O máximo que ela conseguir tentar achar o asteroide de gelo. Para durante a live a gente tentar finalizar essa base. Tentar fazer a grande escapada durante a live. Não vai ser fácil, né? Tem alguns... Ah não, não vai dar para fazer a grande escapada durante a live. Porque mesmo que eu encontrar lá a estrutura. Mesmo que a estrutura esteja lá. Eu tenho que carregar ela com muita radiação. Eu não posso perder. Ó, tá aqui ó. A grande escapada está disponível para mim. Então é possível. A da conquista arqueológica ali não dá, né? É, eu esqueci que durante aqui o processo aqui de... De achar ou de escovar os artefatos, né? É... Tem a chance de ver a recarga do vacilador. Então a gente pode resetar o nosso vacilador. Aqui ó. Ó, a Valentina... Ela tem uma prioridade alta, né? Para fazer entregas, né? Para suprir. E aí ela fica viajando, ó. Na prioridade dela, ó. Ó. Tá lá. Onde ela tá? Por quê? Porque a sub dela... A prioridade dela é muito alta em operar. Né? Espero que seja isso. Porque senão não tá fazendo sentido nenhum. Ela tá ali ainda. Então vamos dar uma olhada aqui na Valentina. Cadê ela? Só pra vocês terem ideia. Ó. Ela tem a mesma prioridade... É... De operação e de construção. E... Ok. Esse é uma tarefa de operação. Tá. Então beleza. Senão tá certo. Mas não faz sentido, né? A entrega do vacilador ser uma tarefa de operação. A segunda é suprir. Beleza. A primeira é operar. Mas não faz sentido ter operar no vacilador neural. Né? Mesmo o duplicante, quando ele senta lá, ele não tá operando. Ó os bichos passando ali. Nossa. Mano, tá dando muito hidrogênio isso aqui. Muito hidrogênio. Tá valendo muito a pena. Fez a entrega? A Edna acabou vindo. Aí... Olha o cérebro cresceu ali. Quem vai sentar aqui pode ser a Camilla. Não, a Camilla é cozinheira. Vamos lá, Kelly. Vai, Kelly. Vai, Kelly. Se desse uma refinada nas prioridades do jogo, aí eu acho que ficava filé. Mas do jeito que é, é bem ruimzinha, viu? É bem ruimzinha. É bem complicadinha de ser... Vai, Kelly, minha filha. Vai, Kelly, minha filha. Só vem, só. Você tá com a tarefa atual já. Aí. Concluir. Menos 20% de estresse pra Kelly. E aí já tá pra fazer outra recarga, que a gente tem outro recarregador. Enfim, né? Não virou uma estrutura inútil no jogo, o vacilador neural, né? Porque tava inutilizado. E o que me deixa mais nervoso é que, tipo, o vacilador neural, ele já tinha uma mecânica própria no jogo base. Né? Os caras simplesmente falaram assim, não, não tem mais recarregador de vacilador, não. Depois a gente vê onde a gente coloca aí. Por enquanto, ele vai cair na tela aí e... E é isso aí. Achou ruim, vai melhor. Né? Basicamente, era isso que acontecia. Agora, eles devolveram... Tá, tudo bem que é meio duvidoso o local onde você consegue a recarga do vacilador. Né? Tipo... Olha o tamanho do vacilador neural e olha o tamanho do braço de robô que foi limpo aqui. Né? E, então, isso quer dizer que esse vacilador tava preso junto com o braço no neutrônio e, tipo, não dava pra ver, né? Mas, ok. Ó, pegou o vacilador ali. Vamos colocar mais alguém pra... Pra brincar aqui. Caramba, a Edna chegou muito rápido aqui. Vamos? Aí. Peraí. Hã? É isso mesmo que eu tô vendo? Desapareceu a recarga. Ela entregou. Simplesmente... É isso aí, gente. É, só vai usar uma vez, tá? Só vai recarregar uma vez. A segunda vez, vocês viram aí, né? Não tem nem como escapar. Ah, meu Deus do céu. Dona Clay, Dona Clay. Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra nós. Temos a Maria, temos a Larissa e temos a Bolhas. Três mulheres, até que, enfim, né? Construção prejudicada. Preciso de mais duplicantes, ó. Quanto mais Atlético tiver, melhor. Pra gente aqui. Mais... É... Nove de construção. Pra gente, agora, a construção nesse mapa aqui não... Não influencia tanto, não. Amante de animais. Tá. Pegar a Maria. Tá impressa a Dona Maria. Vamos dar pra ela aqui suprir. Pra Lara também. Já dá o suprir nível 2 aqui pra ela. Ou foguetes, não. Suprir nível 2. Aí, boa. Beleza. Essa... Cabeçada de bicho aqui. É... Eles vão parar de ir pra lá, né? Aqueles que estão ali, eles vão ficar lá até morrer de fome. Só que... Já... Eu já configurei já pra começar a mandar os bichos pra cá. Então... É que legal. O... Dosouro deu... Fez cuidados aqui na armadilha. É... Por que que essa armadilha não tá pegando os besouro? Pegou sim. É que... Não tá fazendo a animação. Mas ele tá lá dentro. 50 quilos. É... Bugou mesmo. Bugou. Esse bug aqui acontecia. Logo quando ela foi... Introduzida no jogo. Ó... Tem uma lagarta de 200 quilos lá dentro. Mas a animação... Não... Bugou. Não... Não funcionou. Como é que tá a Jana? Tá quase lá, hein? E aí ela vai continuar essa exploração. Pra tentar achar a porcaria do... Pra gente ir durante a live e ver se a gente carrega. Porque agora a gente já tem já o material pra carregar lá, né? Só levar o duplicante lá. Construir o... Talvez dois... Reator em volta lá. E começar a carregar já o tiro da fenda. Procurar a fenda também, né? Ainda não achei a fenda, é verdade. Hum... Será que vai gerar a fenda? Tinha esquecido desse detalhe aí. A gente só dá fenda, pô. Pra fazer a grande escapada. Como eu não revelei o mapa inteiro... Pode ser que a fenda... Esteja aí. Mas eu acho que não, hein? Eu acho que não vai ter a fenda, não. É... Acho que não vai ter a fenda. Desmontar. E aqui faltou uma porta, não. Burro. O sinal tem que ser invertido aqui. O sinal tem que ser invertido, Marcelo. Não vai ter que ser burro, mano. Uma aqui. Só que eu tenho bastante cobalto aqui, né? Aí aqui eu vou ter que fazer... Aqui. Certo? Solto isso aqui. Aí eu vou ter que dar um atrasinho aqui. Pra dar um atraso, a gente usa a porta filtro. Que filtra o sinal pra depois liberar. E liga aqui nessa porta aqui. Beleza. Ok. Como é que tá o meu sistema aqui de retirada do material? Por que que parou? Ah, já sei por que que parou. Já sei por que que parou. No Oxygen Not Included, tem uma quantidade mínima de massa. O objeto tem que ter uma quantidade mínima de massa pra poder ter transferência térmica. Essa quantidade mínima, se eu não me engano, se eu não me engano, são 10 gramas. São 10 gramas. Qualquer coisa que tenha menos de 10 gramas, a condutividade é zero. Qualquer coisa que tenha menos de 10 gramas, a condutividade é zero. Aí, provavelmente, tem um pouquinho de cobalto travado aqui. É isso mesmo. Tem ali, trilho transportador, conteúdo. 7,6 miligramas de cobalto a 1.354 graus. Tá? Ele não vai transferir essa temperatura nunca. Ele vai travar pra sempre esse trilho aqui. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Inverta o sinal só pra... Aí, ó. Agora o material vai embora. Aí, beleza. Agora tá liberado. Tava travando todo o meu sistema de trilhos aqui por causa de uma quantidade que praticamente o jogo não consegue nem identificar. Eles tentaram fazer um patch pra fazer transferência térmica de baixa quantidade de material, mas eles voltaram atrás e desistiram. Falou, não, deixa como tá mesmo que vai dar muito trabalho. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê na live, né? E na live a gente vai tentar dar essa... Quer dizer, antes da live eu vou explorar aqui o espaço aqui com a Jana e com o outro foguete quando ele estiver pronto, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.